Domingo, 16 de setembro, Praça do Santuário Bom Jesus da Cana Verde, exposição de antigo mobilismo. A ideia agora é viajar livremente entre os anos. Pode ser em um Ford 28 ou estilo cabelos ao vento para 1979 num puma vermelho. Nós estamos aqui com o presidente da ABBA, Associação Batataense de Antigo Mobilismo, o Cury, que vai falar pra gente do evento que está sendo realizado hoje. Eu queria primeiro agradecer a todos os moradores de Batatais que estão presentes aqui e alguns já trouxeram seus carros para engrandecer a nossa festa, porque isso aqui na verdade é uma grande festa. E o evento começou um pouco devagar porque a gente achou que as pessoas ficam um pouco receosas por causa do tempo instável. Mas já estamos com bastante carros, bastante público, fizemos muitas inscrições, estamos fazendo, arrecadando alimentos e dinheiro para doação para o Capitão Ferreira, lá na Divina Misericórdia. Então o nosso evento, ele é, assim, ele é aberto para todo mundo. Acaba misturando, né? Uma diversão com uma ação social também. A função é essa, né? A gente tem o clube para nos divertirmos e para nos confraternizarmos com os outros antigos mobilistas. E, ao mesmo tempo, fazemos ação social, porque toda sociedade organizada precisa se movimentar também, né? Sim. Ocure para a pessoa que quer fazer parte dessa associação. Quais são os critérios? É o seguinte, ele propõe uma ficha, ele preenche uma ficha de inscrição. Essa ficha é levada à diretoria. Sendo aprovada em reunião de diretoria, ele passa a ser associado. Ele não precisa ter carro antigo, ele só precisa declarar que apoia o movimento do antigo mobilismo e aí ele passa a fazer parte. Nós cobramos uma taxa semestral de R$ 180,00, março e setembro. E aí os eventos que tem, ele participa e nós fazemos troféus, adesivos e a gente vai em alguns eventos também. Quantas pessoas mais ou menos estão associadas? Hoje nós estamos com 40, 40 associados. Tenho mais uns 2 ou 3 que estão com a ficha, é por aí, 40. E hoje aqui você já tem uma ideia de quantas inscrições, uma ideia de quantos carros? Eu não tenho, mas eu acho que está beirando os 100, eu acho, não tenho certeza. Acima de 70 carros já passou. Hoje eu acho que vai ser um pouco abaixo da expectativa o número de veículos. É, o tempo atrapalhou um pouco. Por causa do tempo, é, eu acho. Mas não deixa de ser um evento bonito que já virou tradição, né, Cury? Ah, eu acho assim, é um casamento perfeito. A San Genaro com a exposição de carros antigos. A gente usa a estrutura da festa. A festa consegue mais público para poder fazer a sua benemerência também. E um ajuda o outro. O inútil, o agradável. Ah, sim. Esse ano nós temos uma interferência muito legal, porque o Matassa é nosso associado. E ele é o presidente da festa. Então, as coisas fluem bem mais tranquilo, né? Bom, nós estamos aqui também com o Marquinhos Cotrim, né? Que eu quero que ele fale um pouquinho mais dessa parte técnica. Vamos dizer assim, o carro, para ele ser considerado original, como que tem que ser? Essa parte, olha, até eu ia falar isso aqui. Esses carros que estão aqui, ó, uns 5, 6 aqui, 7, tem mais um que está esperando a placa preta para chegar. Eles foram vistoriados pelo clube, né? Então, quando ele tem acima de 80% de originalidade, ele já é merecedor da placa preta. Então, você pega um carro desse, ele está bem original. Quando tem alguma coisinha que está fora do original, a gente pega e passa para o associado. Fala, olha, tira isso que não é original do carro. Então, ele vai, arruma aquilo, é uma pré-vistoria. Aí, volta na vistoria seguinte, que o clube marca o dia e tal, aí é vistoriado. E vai um certificado nosso, da ABBA, para a Federação Brasileira de Antigo Mobilismo, do qual a ABBA faz parte. E aí vem o certificado. Aí, com esse certificado, você pode pedir a placa preta. Aí, o proprietário vai, troca a placa. Então, essa placa preta é um sinônimo de originalidade. Entende-se por originalidade, não exatamente aquele carro com aquela peça que era dele mesmo, mas uma peça similar? Como que é isso? Olha, pode ser, desde que não descaracteriza, né, Dudu? Por exemplo, tem peças que, às vezes, não vai achar hoje no mercado mais. Mas, se ele está com uma peça bem similar ali, tranquilo, é considerado. A placa preta é como se fosse um troféu. É um troféu. E todo mundo que tem um carro antigo já tem um certo valor, né? E ele conseguindo a placa preta, esse valor do carro dele chega até a dobrar. Nós vimos diversos carros, não só aqui, porque primeiro eles ficavam por aqui. Agora, a gente viu do lado de lá, muitos fusquinhas também com a placa preta do outro lado, né? Sim, sim. Nós deixamos esse espaço, foi resolvido em diretoria, de nós apresentarmos os nossos carros, o placa preta de batatais que o clube ofereceu, né? Então, nós deixamos aqui esse espaço reservado para os carros da cidade. E, lógico, o pessoal, o amigo nosso que vem de fora, tem os seus placas pretas. E você sabe como é que é um clube. Aí chega a turma ali, eles não querem sair, querem ficar um do lado do outro. Então, se eu pôr um carro de um aqui, o outro vai, não, você vai ficar fora e tal. Então, eles gostam de ficar, às vezes, todo mundo junto. Por exemplo, o pessoal de Pitangueiras que vieram. Franca. Ribeirão. Ribeirão. Altinópolis, tá aí, o nosso amigo, vieram também prestigiar a gente. E várias outras cidades. Eu não tô. São Sebastião do Paraíso. Passos. Passos. São os grupinhos que gostam de ficar junto, né? Porque, além da exposição, eles estão se divertindo também, batendo papo. Isso aí, é desse jeito. O intuito é esse, é passar um dia agradável. É, a gente viu aqui, lá na frente, é um carro daqui da cidade, um carrinho rosa, que chama Fusquinha Rosa, que chama a atenção. Ele tem até cílios. É, ela é uma, ela não é associada à nossa. Eu acho que ela chama Elisa, acho que é Elisa, eu não tenho certeza. Vamos fazer um convite ao vivo, Cury, pra ela. Seja associado do ABBA. Isso. Vai ser um prazer, vai ser o nosso primeiro Fusca Rosa. É muito bonitinho, muito delicado e chama a atenção, realmente. Chama bem a atenção. Um outro Fusca Vermelho também que me chamou a atenção, Banco de Coro. Inclusive, ele tá lá com o troféuzinho da ABBA, que já deve ter sido de outros anos. Ah, sim. Tá lá do outro lado. Sim. O legal nisso é que carro antigo, pro dono, é que nem filho. Você não pode falar mal e nem pode pôr defeito. Mas por isso que na vistoria a gente pede pro proprietário nem ficar perto. Porque a gente vai lá, aponta erro, pede. E aí ele fala assim, não, 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 mas isso aqui tá assim, isso aqui é assim. Porque tem uma ligação muito forte de carinho, uma cumplicidade, carro e proprietário. O antigo mobilista, ele é meio doido, assim, sabe? Ele se apega, conversa com o carro. Eu converso com os meus, né? Eu converso. É um carinho mesmo. É. É. É um filho mesmo, né, Coro? É um filho. A despesa é igual. Bom, e aí então vocês também acompanham as outras exposições, vão em outras cidades também, né? Sim, inclusive nós fomos em Cravinhos esse ano e a Família 430 é um ônibus. E aí nós plotamos o clube todo e fomos nós lá pro clube, pro encontro em Cravinhos. Fomos de ônibus, fomos a farra, fomos a aventura, fomos a família. O mais legal do nosso clube, como de todos, não é um negócio de clube do bolinha, é família. Então a gente participa com as esposas, com os filhos, porque é familiar. E por que esse ônibus não tá exposto aqui? Porque ele toma um monte de lugar. Ele toma um monte de lugar. É um ônibus antigo também. É antigo. É um... Ele é 1982, eu acho que é. É. E nós compramos ele e tiramos dentro dele, assim, os bancos. Nós viramos um de frente com o outro, fizemos umas mesinhas, assim. Aí você vai jogando baralho, tomando uma cervejinha, coloca-se o motorista. É bem legal. Já fomos em pescarias e encontros. É bem legal. É, não trouxemos ele. Poderia ter trazido, né, Curio? Poderia ter vindo. Então tá bom, gente. Só para o ano que vem. Fica a dica que a gente cobra. Fica a dica que a gente cobra. Fica a dica que o ano que vem nós vamos trazer ele e tal. Ah, só antes de eu terminar, março é o nosso encontro mesmo, organizado por nós, sozinhos, sem parceria com ninguém. No lago, nós já fizemos duas edições e vamos para a terceira. E eu queria lembrar também que hoje nós vamos fazer homenagem. Todo ano a gente faz uma homenagem a um profissional da área. Ah, sim. Vocês estão agora, resolveram homenagear os mecânicos, pessoas que fazem parte. Isso. Pegar o troféu. Quem que é o homenageado esse ano? É o Paulinho. O Paulinho da... O mecânico que ficava ali na 14 de março. E ele... Ele... Foi aprovado... Aprovado não. Foi feita uma lista com três nomes, uma lista tríplice e ele foi escolhido. E todo ano a gente fornece um troféu personalizado. Como ele foi sempre mecânico de Chevrolet, nós escolhemos um Chevrolet 38... Não, 39. E... Fizemos essa homenagem. Se você quiser ler, eu acho bem legal. E lembrando que essas homenagens que vocês estão fazendo em vida, né? Em vida. Em vida. Em vida. Então vamos ver aqui, olha, Paulinho. Associação Batataense de Antigo Mobilismo, ABBA. Troféu Deus Dedite Valenciano, o Dedim. Terceira edição, setembro de 2018. Homenagem a Paulo Bueno do Nascimento, Paulinho. Pelos relevantes serviços prestados ao Antigo Mobilismo em Batatais. Então, gente, parabéns. Aqui está a associação, né? A federação. Tudo comprovado aqui, né? Parabéns para vocês por essa atitude de homenagear. Pessoas do meio, né? Que tem relevância no meio. E por mais esse evento que vocês estão realizando. Muito obrigado pelo apoio da educadora da Festa de San Genaro. Queria dar um abração numa taça. Ele é um parceiraço. O Ido Alfonso, o Agamenon. São pessoas que estão sempre de braços abertos. E sempre recebendo bem o nosso clube. Parabéns, Marcos. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado a todos que vieram também. A gente só tem que agradecer. E o ano que vem, em março, o pessoal que tem os carros guardados. Você viu conversando com um aqui? Tira da garagem. Não tira da garagem. Tira da garagem. Leva. A gente gosta de ver isso. Então é isso, gente. Seus carrinhos estão guardados aí. Já se prepara. Já se associa à aba. E traz para o próximo evento que eles já estão anunciando aqui, que é março. Bom, eu estou aqui com o Luiz Antônio Contim Portugal, que é de São Joaquim da Barra. E também veio participar aqui dessa exposição de Antigo Mobilismo com uma DKV. Que ano ela é? É 1967. Ela é uma Belcar. E a DKV no Brasil foi feita cinco modelos. Que é a Belcar, a Vemaguete, o Candango, o Fissori e a Puma DKV. As primeiras Pumas do Brasil foram feitas com o motor da DKV. E essa é ano 67. Você comprou ela faz muito tempo, desde o início. Como que é a historinha sua com ela? A história até é interessante. Eu estou com ela há mais ou menos 12 anos. Com o mesmo sistema de sacos somáticos. Que esses sacos somáticos, eles são realizados no Brasil. Apenas três sacos somáticos. Que é um sistema de pessoas deficientes que tinha. O antigo dono dela era um advogado em Ribeirão Preto com deficiência. Então ela não tem a embreagem. O pedal da embreagem. Que era um sistema de alavanca. Um sensor que manda uma cuíca semelhante ao... Na hora de acionar então a embreagem, tem esse sistema manual. Tem esse sistema manual. Que ela é feita uma cuíca onde o sistema vácuo faz a embreagem do câmbio. E ele está andando normalmente, tanto que você veio para cá nele. Sim, tanto é que a semana é retrasada. Estive no encontro de DKV em Posto de Calda. Que é um encontro nacional. E nós reunimos lá com 126 carros da marca DKV. Sendo sete argentinos que vieram rodando. Tem pessoal do Recife. E a gente faz a confraternização anual. E ela vai e volta, tranquilo. É uma maravilha. Você tem ideia assim do valor? Que ela tem valor financeiro? Vamos dizer assim. Sentimental eu sei que deve ser muito, mas financeiro. Olha, é até difícil. E como eu costumo brincar. Todos os meus carros custam 1 milhão e 500 mil euros. É, para não vender mesmo. Porque você abre a boca e você vende. Eu acredito que uma DKV ela vale mais ou menos de 12 a 40 mil reais. Você tem outros carros antigos? Eu tenho um Fordinho, tenho três Fuscas, tenho uma Verique e um Escort. É colecionador mesmo? Não, não, não. Apenas gosto. Aqui é um acelerador. Aqui é o breque. E não tem o pedal da embreagem. Bom, estamos aqui com o seu Moacir Cotrim, que vai falar um pouquinho aqui da relíquia que ele tem. Que é uma Kombi, né? Motor 1500, anos 73. É isso, seu Moacir? É isso aí. E essa Kombi aqui, tem historinha para contar? Tem, tem bastante história. Eu tenho história nessa Kombi aqui, que eu já devo ter ido com ela a Goiânia uns... umas oito, nove vezes com ela. A minha família, quando era pequeno, o Marcos tinha dois anos. Já andava na Kombi? Andava na Kombi. Sete anos, nove anos, dez anos... Ela está na família do senhor há quanto tempo, essa Kombi? Porque ela é ano 73. Ela está há quanto tempo com o senhor? Desde 75. Eu comprei ela de uma padaria de Ribeirão. Pegou ela novinha? Novinha, em folha. Ela de uma padaria, estava suja até de farinha de pão. Como diz, ou de farinha de trigo. E aí o senhor cuidou e hoje ela está um brinco? Ah, hoje os filhos, né? A gente, nós... Eu tenho meus filhos, que vivemos, nós vivemos a família junto. E meus filhos que quis arrumar ela. E eles devem ter aproveitado muito ela na mocidade, na juventude, né? Ah, com certeza. Fez umas festinhas. Já tem muita festa dentro dessa perua, que eu sei. A Dom Lair não sabe não, mas que eu sei, tem muitas festas. Bem debaixo do pano? Bem debaixo, bem escondidinho, bem no escurinho. Não é à toa que ela é cheia de cortininha ali nos vidrinhos. Fecha a cortina e tchau. É só história para contar? Tem. Ou para esconder? Várias, nós temos várias. Eu vou citar só uma. Essa como uma vez eu saí daqui de Balatais. Nós fomos para Goiânia, eu e a minha família. Eu tenho cinco filhos. E eles eram tudo crianças ainda. Essa como nós saímos daqui numa quinta-feira, nós chegamos em Goiânia no domingo. Estrada de terra, devagarzinho. Almoçando na estrada, a dona Laíra fazia frango assado, pastel. E já levava junto? Levava. Quando nós não ficávamos no restaurante, porque tinha muito pouco restaurante, nós almoçávamos dentro da Kombi. É espaço para pessoas, para comida, para roupas, para tudo? Tudo. Nós levávamos aí a família e muitas mais coisas, muitas malas. É uma fonte de lembrança, então? Com certeza. E uma satisfação da gente ter. Meus filhos cresceram, passou a ser meu motorista. E aqui a gente pode ver, assim, diversos modelos de carros. Os fuscas, por exemplo, né? Que não perde a realeza, né? A gente pode ver vários fusquinhas aqui. O que o senhor pode dizer? Ah... Para dizer a verdade, eu já reformei o motor dessa perua aqui. Eu mesmo que desmontei, eu fui o mecânico. Ah, entende tudo, então? Ah, um bem... Entendia, né? Hoje já está meio lá, mas vale a pena. Que legal. A gente viu agora que a gente falou com uma pessoa que tem uma DKV que ela é diferenciada. Ela não tem embreagem, Paulinho? Ela não tem a embreagem. Então, quer dizer, é na mão, né? É tudo manual. Então, o que acontece? São curiosidades mesmo, né? Que as pessoas, para mim, que sou leiga, eu não vou notar. Mas para uma pessoa que entende de carro como o senhor, chega e chama atenção. Ixi, com certeza. Essa Kombi aqui também, um dia eu vou pôr direção hidráulica nela. É, porque a gente já vai ficando velho, os nervos não vai dando, mas ainda quero andar bastante nela. E ela anda normalmente, tem ótima condição. Normalmente, normalmente. Eu não sei, pode acontecer as coisas, mas vamos montar nela aqui para Goiânia agora. Para Ribeirão, São Paulo, qualquer lugar. Bom, estamos aqui com o Matassa, que é presidente da Festa de San Genaro, com mais um evento de sucesso, aí o encontro de antigo mobilismo, depois do encontro de motos, né, Matassa? Mais um evento de sucesso dentro de outro evento grandioso. Graças a Deus, Alé. Nossa, é até emocionante, porque a gente tinha uma expectativa muito grande no domingo passado, né, com a moto. E hoje, mais também com os carros, né? Que já é, os carros já é uma tradição antiga daqui, da festa nossa, depois do público vir ver essas belezas, essas raridades. Então, a gente fica na expectativa, a emoção é grande, ver que está tudo realizando, tudo correndo bem, a festa correndo bem. E, nossa, é muito, é um sentimento de realização, né, de dever cumprido, ainda que, embora a gente ainda tenha o dia todo hoje, e eu espero que a gente termine bem, né, se Deus assim nos ajudar. Mas isso é gostoso demais, é gostoso demais. Já virou um evento conhecido na região, tanto que a gente pôde ver carros aqui de diversas cidades, né? Nós viemos muitos Fuscas, DKVs, tinha um ali que já até saiu, que a gente viu, aquele ali está preparado para a praia, né? Que carro que é aquele, Paulinho? É uma TL. Eu achei impressionante. E as pessoas gostam de ver essas curiosidades, né, Matassa? Gosto de ver, e é igual moto, eu comentei com você no domingo, que a pessoa adapta a moto a ela, ela faz o carinho, aí eu quero pôr um parafuso diferente aqui, eu quero pôr um espelho e tal, e o carro é a mesma coisa. A pessoa que tem um carro antigo e gosta de falar assim, pô, eu quero que o meu carro é praieiro, então ele vai lá, ele põe a prancha, como se ele estivesse indo viajar. Muito bonito de ver, os carros impecáveis, né, são a placa aqui na frente, muito placa preta, inclusive cedida, placa preta já vistoriada pela nossa aba, pelo clube aqui de Batatais. Isso é importante destacar, porque a gente está federalizado, né, a Federação Brasileira de Antigo Mobilismo. E isso é bacana, porque nós estamos mostrando que o clube está totalmente legalizado, registrado, e o pessoal vem pra cá muitas vezes de cidades vizinhas pra pertencer ao clube, nós temos vários carros, pra também tentarem acabar de ajustar os carros pra poder emplacar com a placa de colecionador. E os carros, as cidades da região todas participam disso. Franca, Salles, Orlândia, Ribeirão Preto, Altinópolis, São Sebastião do Paraíso, passou agora há pouco o Maverick, lindo. É gostoso de ver isso, carros daí de 40, 50, 70 anos de idade participando da nossa festa. É, e a gente pode ver que as pessoas, os donos, os proprietários, têm muito cuidado, muito zelo. Tanto é que talvez alguns tenham faltado hoje por conta disso, por conta do mau tempo, medo de colocar ele na estrada, né Matassa? Isso. Quando ameaça a chuva, não está chovendo, eu acho que a previsão estava marcando, aos dias atrás, até um pouco mais de chuva. Hoje está marcando bem menos, mas a pessoa vê nublado, não é todo mundo que tira o antigo da garagem, não. Porque um carro hoje, você enfrenta um carro moderno, aí você nem sabe que está chovendo. Mas o carro antigo tem uma série de peculiaridades que a gente tem que preservar e que não funciona tão bem como funciona hoje. Um limpador de para-brisa de um Fusca, você não pode comparar com um limpador de um carro moderno. Então, resumindo, mais um sucesso. Mais um sucesso, graças a Deus. Vou aproveitar você que me deu essa oportunidade e até agradecer o pessoal da ABBA, dessa parceria fantástica com a festa, porque é muito importante para a gente, para a festa de São Genaro, receber esse pessoal, depois confraternizarmos lá dentro da festa. Agregando valores, né? Agregando valores. Muito obrigado a ABBA, o presidente Cury, que prontamente, quando nós procuramos esse ano, aliás, nem procuramos, ele já tinha até oferecido, né? E isso é muito legal, essa parceria continue firme, que é muito legal para a cidade e para a nossa festa. E desta forma, você acompanhou como foi a exposição de Antigo Mobilismo aqui na Festa de São Genaro. Reportagens Valéria Barros, imagens Paulo Tolentino para a TV Educadora, o som e a imagem de Batatais.